Então gente, hoje vou mostrar como fazer uma foto parecida com essa aí que estou mostrando agora no Instagram. A primeira coisa a se fazer é você instalar o aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo, grades para Instagram. Feito isso, você vai clicar na opção desejada, temos aqui quatro opções. Vamos escolher a grade, que é parecida com este aí que eu mostrei. Aí você vai escolher a foto que você deseja partir, por exemplo, vou escolher esta aqui. E aqui ela ficou 3x3, ó, 3x3 que é 1, 2, 3 por 1, 2, 3, tá? Que é 3 assim e 3 assim, 3x3. Se eu quiser mudar, é só clicar aqui embaixo no que eu quero. Se eu colocar 3x1, ou seja, 3 quadradinhos na horizontal num retângulo, 3x4, 3x5, 3x6. Lembrando que eu posso mexer nesses pontinhos pretos aqui em cima, ó. Olha isso, ó, com o dedo, eu consigo mover para colocar onde eu quero, tá? Mas o ideal mesmo é você colocar para Instagram 3x3, porque o Instagram, ele é dimensionado a postagem de três fotos seguidas. Então você consegue colocar este quadrante aqui da maneira correta. Se você dimensionar, por exemplo, aqui 3x6, vai dar certo. Só que o que acontece? Olha só, vai ficar uma foto muito comprida e vai ficar meio estranho. Pelo menos eu não gosto, eu prefiro mais este quadrante 3x3 aqui. Se você pegar 3x8, vai ficar mais complicado ainda, então vai complicando a sua vida e não fica muito bom. O ideal mesmo é 3x3, que você pega aí um quadrante correto, um quadrado perfeito no seu perfil. Feito isso, você vai clicar em OK aqui embaixo, esse tiquezinho. Agora aqui apareceu. Siga a sequência de números para postar no Instagram, ok? Primeira foto a ser postada, esta, depois esta, você tem que ir de trás para frente. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Bem, aqui você pode escolher salvar imagem aqui embaixo e postar individualmente. Ou então você vai clicar aqui no número 1, clicar no número 2, que o programinha automaticamente vai fazer isso para você. Eu vou clicar aqui no número 1 e eu vou escolher aqui feed. E olha aqui, abri o feed, vou clicar aqui em avançar, avançar novamente e posto a primeira parte, ok? Cliquei aqui para postar, olha só que ficou branquinho, vou para a segunda, clico novamente em feed, avançar, avançar, postar. Volto novamente para cá e olha só que aqui as duas foram postadas e vou dando segmento até finalizar, beleza? Vou clicar aqui em salvar imagem, olha aqui, está vendo? Tem certeza que deseja salvar todas as fotos na galeria? Aí salvam todas, porém você tem que postar individualmente cada uma. Então pode ficar um pouco bagunçado, aconselho muito a fazer pelo próprio programinha mesmo, né? Que ele foi feito para isso, próprio para isso. Então não tem a necessidade de você salvar as imagens para depois postar individualmente, beleza? E o desenho vai se formando. E é isso aí gente, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí embaixo nos comentários. Abraços e até o próximo vídeo. Bye bye! Tchau! 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 Obrigado.